A Esquina do Adeus Antes de você menina, tive outra preferida Mais das coisas desta vida, tem princípios e finais Numa volta do caminho, quando o sol ia entrando Ela ficou soluçando, e eu parti pra nunca mais Já se foram cinco anos, desde aquela despedida Sofri muito em minha vida, e jurei não mais amar Mas vagando ao léu da sorte, pelo bairro da saudade Atravessa da amizade, nós cruzamos o olhar Tal e qual um andarilho, que num jogo acertasse Quis a sorte que eu ganhasse, sua doce companhia Onde o novo amor começa, e uma grande dor termina E você, meriga menina, hoje é minha alegria Navegando em verdes mares, esqueci os maus caminhos O farol nos seus olhinhos, minha rota iluminou Você é o meu presente, meu futuro encantado E nas águas do passado, a tristeza naufragou Da esquina do adeus, só restou mesmo a canção Pois você, meu coração, é o amor que sempre quis Meu pedaço de esperança, minha vida, meu carinho Deus lhe pague, meu benzinho, por fazer-me tão feliz Deus lhe pague, meu coração, é o amor que sempre quis